A pergunta do Dudu Pedra tá sempre com a gente nos ao vivo, hoje em especial aqui, Dudu, campeão mundial, Guilherme Tamiga, Dudu, obrigado pela audiência, pra quem não conhece o Dudu Pedra, um dos mais casca-grossas aí do bodyboard no mundo, né, Guilherme? Com certeza, e é brasileiro. E é brasileiro, tá com a gente, ele mandou a pergunta, Guilherme, você ficou inspirado depois da vitória do Kelly, acha que ele pode ser campeão mundial outra vez? Cara, eu vou dizer que sim, né, acho que até uma pressão, tipo, puto, o cara ganhou, será que eu vou ter que dar o máximo de mim pra tentar ganhar também? Tipo, eu já tava aposentado, tranquilo, né, com o meu cafezinho de manhã, agora eu vou ter que tentar ganhar a pipeline de novo? Com certeza, Dudu, deu uma inspirada, com certeza, e o Kelly começou o bodyboard também, né, a carreira dele. Ah, antes de surfar, ele pegava em pé no bodyboard, ele já ganhou um campeonato contra a galera de prancha lá em Cocoa Beach, surfando em pé no bodyboard. É mesmo, isso eu não sabia. É, tá no livro dele, eu li o livro, tá no livro. Bizarro, bizarro. O Nicolas fez uma pergunta pro Tamiga, qual a principal diferença entre a largura de bodyboard e nadadeiras simétricas ou assimétricas? Eu não faço ideia. Bem, simétricas é aquelas que não tem esquerda e direita, né, é um formato só, uma forma, bota no direito, a simétrica tem o pé direito, que é tipo Churchill, né. Tem uma pontinha, né. Uma pontinha. E pra que que serve isso? É, cara, é, no caso do Churchill é pra imitar, né, a rabeta do golfinho, né, o tail do golfinho. Então você bota os dois juntos e acabou que funcionou, né, na hora que você bate, é, aquela ponta, ela dá uma proporção, né, no caso seria, você teria que bater igual o golfinho. Mas no caso de ir batendo uma com a outra, o Churchill sempre foi uma referência de, de, de modelo, de, então é praticamente isso. Já você ia ter alguma pergunta pro Tamiga aí? Cara, eu tinha aquelas duas e aí teve outra que vocês acabaram já, já comentando a respeito, então... Beleza, beleza, tem mais perguntas da galera aqui. Marco Aurélio perguntou por que atualmente o esporte não se consolidou e expandiu assim como surf e skate que ganham cada vez mais adeptos? É uma boa pergunta, né, é, parece que como a gente tá todo no mar e surfamos tudo a mesma onda, né, quando um esporte, aquilo que eu falei, quando um esporte cresce, o outro tende a decair um pouquinho, um pouquinho, né, então... É, é, mais ou menos, cara, é, o trabalho nunca para, é aquela coisa do, o bodyboard é paixão, né, quem faz o bodyboard é amor, é paixão, e quando você tem isso, a gente move montanhas. Então, é, continuar trabalhando, ou quando você menos esperar, o bodyboard vai voltar aí, toda a força, com todo o poder e, é, pegar tubo e pegar altas ondas, é isso que interessa. É, cara, o, é porque a gente não tá muito ligado, mas, como eu sou o sofá muito em São Corrado, né, eu vejo muito o Fábio Aquino, e ele me falou, cara, o bodyboard tá vivendo um momento que, parecido com aquele dos anos 80, 90, eu tô com muito aluno, eu tô com muita gente começando, iniciando o bodyboard, até por causa da pandemia, achei a galera, ela quis começar a fazer mais esporte. É, eu tô com grupos e grupos querendo viajar pra fora, pra fazer clínica de bodyboard, e eu troquei essa ideia com ele, ele falou, cara, é que ele não tá nem dando conta da demanda que ele tá tendo de dar aula e tudo, por causa do bodyboard. É, viu, tem esse lado aí que as pessoas não vêm, mas, viu, o bodyboard tá crescendo, como você falou, na pandemia agora, a gente vendeu muita prancha, tá, a galera tá consumindo material esportivo como nunca, e o bodyboard vai junto, né, tá, tá, pode tá crescendo agora e a gente nem sabe. É, vai ver o resultado daqui a uns anos. Foi o que aconteceu, ele me falou, eu falei, fiquei surpreso também. Tem mais perguntas aqui, o Cris pergunta, salva vidas, tenta resolver conflitos de localismo e brigas no line-up, ou deixa o pau rolar e foca apenas na prevenção de acidentes? Ah, no teu trabalho, com certeza, né, deixa o pau rolar, a não ser que... Alguém esteja se afogando, né. Ou o cara vai matar a pessoa na tua frente, ou você vai entrar no meio, mas, é, sempre é o trabalho primeiro, é a prevenção acima de tudo, e é isso, o problema pessoal das pessoas não tem nada a ver com a gente. Boa, boa. O Cleuton Souza perguntou qual foi a melhor final para o Tamegan Pipeline. A melhor final? É. A minha? É. Ah, foi de 94, né, meu primeiro título mundial, maior pipeline de todos os tempos, a primeira nota 10 unânime de todos os juízes, de todos os tempos, é, em pipeline, e aquele 94 marcou a minha vida, a minha carreira, aquela ali que marcou o esporte, né, aquele evento mudou a cara do esporte pra sempre. Obrigado.